Fala pessoal, Leandro Ripoli aqui pra mais um vídeo do canal Aí Canta, mais um vídeo aqui do nosso quadro Analisando Covers, pra quem já assistiu os outros vídeos, a gente seleciona uma música sertaneja e começa a vasculhar aqui no YouTube os vídeos que a galera faz gravando, cantando, voz e violão essa música e a gente analisa ali em busca dos novos talentos da música sertaneja. Então bora lá, vamos começar! Então vamos lá, a música escolhida da semana foi a música de Zezé de Camargo e Luciano, que é a Andorinha Machucada uma música bem difícil de ser cantada, que tem um refrão ali muito agudo e a gente vai ver agora se alguém mandou bem fazendo um cover aí de Zezé de Camargo e Luciano que não é fácil, né meus amigos? Bora conferir! Lembrando que se você gosta de vídeos, voz e violão, a gente tem uma playlist aqui no YouTube que acho que é a maior do YouTube de vídeos, voz e violão. Tem o pessoal mais famoso, tem o pessoal que tá começando então se você gosta de vídeo, voz e violão do sertanejo, já curte aí e se inscreve no nosso canal, fechou? Tamo junto! Vamos começar com esse menino aqui ó, que se chama Edu Lima uma pinta aqui de cantor sertanejo, vamos ver se ele acerta e manda bem cantando aqui Andorinha Machucada, bora lá, vamos ver! Esse é um daqueles modão na Zezé de Camargo e Luciano Outra vez ela buscou meu abraço Tipo bonito Encontrou nos meus braços forças pra sobreviver Outra vez eu fui seu ponto de equilíbrio Seu refúgio, seu abrigo, sua forma pra esquecer Ela tava tão carente de carinho Foi chegando de mansinho e abriu seu coração Ela estava infeliz e magoada Feito para maçucada e esquecida na prisão Ela estava deprimida, arrasando Andorinha Machucada, procurando salvação E agora, meus amigos? Será que vai dar conta? Tá mandando bem até agora, viu? Muito bonito Uma interpretação muito boa Vamos ver agora no refrão Fui a ela minha vida Fui afeto, fui saída Fui amante, fui amigo E ela fez isso comigo Vou embora sem razão Bateu masas de voo Na saudade me tensou E hoje eu sou uma andorinha Que chegou aqui sozinha Procurando salvação Gostei, tá de parabéns aí o Edu Lima Cara, mandou muito bem Ele usou ali o falsete, né? Na hora do refrão Que é um refrão realmente muito alto Mas manteve a interpretação muito boa Gostei O timbre dele lembra bastante o Marcelinho Lima, né? E... Cara, gostei E acho que o Edu Lima merece o selo Aí canta de qualidade Mandou bem, viu Edu Lima? Vamos ver se agora A gente acha outro vídeo O pessoal mandando tão bem quanto o Edu Uma música muito difícil Ele, notavelmente, ali tem um Um timbre que lembra o Zezé E gosta de puxar, né? Pra... Essa lembrança do Zezé Gosta de ser lembrado pelo jeito Como um timbre parecido com o do Zezé E olha, embaixo aqui já tem duas meninas É interessante a gente ver mulheres cantando essa música, né? Porque a mulher geralmente tem uma voz mais aguda E vamos ver se ficou bonito aqui o cover das meninas Jéssica e Juliana Vamos lá, meninas Arrebentem Outra vez ela buscou o meu abraço Encontrou em meus braços forças pra sobreviver Como tem gente boa por aí, não? Rapaz, a música sertaneja produz muitos talentos Nem todos chegam ao sucesso Mas tem muita gente boa perdida por aí Outra vez eu fui seu ponto de equilíbrio Seu refúgio, seu abrigo Sua forma pra esquecer Ela estava tão carente de carinho Foi chegando de mansinho E abriu seu coração Ela estava infeliz e magoada Feito fera machucada Esquecida na prisão Ela estava deprimida e arrasada Andorinha machucada Procurando salvação É bom, hein? Dei a ela minha vida Fui afeto, fui saída Fui amante, fui amigo E ela fez isso comigo Foi embora sem razão Bateu asas e cor Na saudade me deixou E hoje eu sou a andorinha Que chegou aqui sozinha Procurando salvação Tá aí, estão de parabéns também Cantaram muito bem essa música Eu acho que elas são irmãs Porque são parecidas E na hora do refrão mais alto Elas invertem as vozes ali E você vê que essa música é tão difícil Que até mulheres Que tem essa potência vocal Esse agudo Ainda mais elas Que são duas excelentes cantoras Tem que apelar ali pro falsete Porque é muito difícil Se você chegar Os agudos Que o Zezé chegava lá no seu auge Mas eu gostei bastante Muito talento Uma dupla que você vê Uma sintonia Bem grande Essa semana a gente escolheu Uma música difícil E o pessoal tá mandando bem aqui Rapaz Escolhi dois vídeos muito bons E as meninas Jéssica e Juliana Também merecem o selo Aí canta de qualidade Vale a pena vocês conhecerem Mais o trabalho dessas meninas Viu? Agora vamos rodar um pouquinho aqui Pra gente achar um vídeo mais Antigo E ver se o pessoal consegue Mandar bem aí Cantando Andorinha Machucada Ah, antes Eu vou mostrar pra vocês um vídeo aqui A gente tem esse vídeo No nosso canal aqui Foi o primeiro vídeo Que eu postei Lá no Aí Canta Na nossa página No Instagram Que é o Gustavo Lima Cantando essa música Andorinha Machucada E olha Que coisa impressionante Eu não era Esse o intuito aqui Do vídeo de hoje Do quadro Mas vale a pena a gente ver Esse vídeo aqui Dá uma olhadinha É impressionante Realmente o Gustavo É diferenciado E você viu que ele não usou o falsete Cantou alto Pacacete O homem é bom Esse menino aqui Vale a pena vocês verem Eu já conheço o trabalho dele Apareceu o vídeo dele aqui pra gente E vocês vão ficar impressionados Com a qualidade desse cara Já tem vários vídeos dele aí na internet E canta demais O nome dele é David Henrique Apareceu o vídeo dele aqui Vale a pena a gente fechar com chave de ouro Curtindo o trabalho dele Que eu já conheço E canta realmente muito bem Dá uma olhadinha E aí meu gente Que eu cantou o David Henrique Vamos atender A pedida aí Bora cantar Vamos lá Manda abraço Olha que voz limpa Encontrou em meus braços Ela estava deprimida Ela estava deprimida E a assa Tandorinha machucada Procurando salvação Deia era minha vida Foi a pena foi saída Fui amante Fui amigo E ela fez isso comigo Fui embora sem razão Fui amante Até o masas Até o masas e voou A saudade me deixou Hoje eu sou a aldorinha Que chegou aqui sozinha Procurando salvação Deia era minha vida Fui amante Fui amante Fui amante Fui amante A voz muito limpa Fui amante Fui amigo E ela fez isso comigo Foi embora sem razão Até o masas e voou A saudade me deixou Hoje eu sou a aldorinha Que chegou aqui sozinha Procurando salvação Manda bem demais esse menino aqui Eu já conheci o trabalho dele E através do Instagram A gente já postou alguns vídeos dele lá Ele tem uma voz limpíssima Uma interpretação excelente É um multi-instrumentista Que ele também toca teclado E outros instrumentos Cantando E realmente Vale a pena vocês conhecerem O trabalho dele David Henrique Tem vídeo dele lá no nosso canal No Instagram E aí meus amigos Qual vídeo você gostou mais? Deixa aqui nos comentários Também a sua nota Para os vídeos E deixa aqui também A sugestão Da música Que a gente vai ver os covers Para analisar No próximo quadro aqui Fechou? Se gostou Se inscreve no nosso canal E deixa seu like Que ajuda muito E se gosta de vídeos Voz e Violão Tem que conhecer A nossa página lá no Instagram Arroba Aí canta Segue meu perfil pessoal Lá também Arroba Leandro Ripoli Tem muita notícia Muito conteúdo Do Meio Sertanejo A gente está também No TikTok No Facebook Em todo lugar Tem muito conteúdo Sertanejo Para vocês Fechou? Esse foi o vídeo Da semana Até o próximo Tchau 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 Tchau